A minha ideia é trazer para vocês uma reflexão bastante concreta, bastante prática, bastante pragmática a respeito da efetividade da execução a partir do princípio da cooperação. Nós vimos ontem à noite a palestra do professor Fred Didier, onde ele falava das diretrizes do Código de Processo, onde ele enfatizou principalmente a ideia da boa-fé, a ideia da boa-fé objetiva, um princípio que quem, como eu, já lecionou direito civil, conhece com um pouco mais de profundidade, a ideia da boa-fé objetiva, ou seja, a transposição de uma boa-fé meramente subjetiva, uma boa-fé sentimento, para uma boa-fé conduto, uma boa-fé regra, uma boa-fé que cria deveres acessórios em todas as situações jurídicas em que estão estabelecidas no ordenamento, ver com mais facilidade essa transposição da boa-fé objetiva do direito material, do direito civil, para o direito processual civil. Até porque, em última análise, direito é boa-fé. O direito não se coaduna, ou não contempla, ou não admite, pelo menos na minha visão, nenhum tipo de comportamento contrário à boa-fé. Ou seja, o grande princípio, digamos assim, um dos grandes princípios do direito, de maneira geral, é a boa-fé. E o princípio da cooperação, também no meu entendimento, é um derivativo do princípio da boa-fé processual. O princípio da cooperação e o princípio da boa-fé processual, juntamente com o princípio da duração razoável do processo, eles listados nos artigos 4º, 5º e 6º do novo Código, estabelecem uma redefinição do papel, do lugar da fala de cada um dos sujeitos processuais. Ele conclama, ele convoca, ele obriga, mas principalmente chama à consciência todos os sujeitos do processo para um comportamento de cooperação, um comportamento de congregação, não no sentido sentimental da palavra, não é isso, nós estamos num litígio, todo mundo quer ganhar, ambas as partes querem sair vitoriosas, mas um comportamento congregacional, um comportamento cooperativo, uma condução cooperativa do processo, justamente no intuito de ver a prestação jurisdicional efetivamente entregue num período razoável. Aí também compreendida a fase de execução. Porque, na verdade, muitas vezes o processo pode demorar na fase cognitiva, mas ele pode demorar muito mais na fase executiva. Então, é necessário que a gente ajuste ou que a gente entenda como deve funcionar o princípio da cooperação a partir de um panorama de boa-fé objetiva dentro do processo de execução. E aí vem o primeiro dilema. Poxa, como é que eu vou falar em boa-fé, em cooperação, num processo de execução onde o executado está querendo expropriar bens, está querendo, de maneira agressiva e de maneira coercitiva, invadir o patrimônio do executado para satisfazer um crédito que o executado, que deveria ter saudado de forma voluntária a obrigação, não saudou. Como fala de cooperação num momento processual em que a dualidade está elevada à enésima potência? Como exigir que o executado coopere com o exequente? Se cooperar com o exequente, significa entregar o patrimônio para o exequente. Certo? Para o exequente é um pouco mais fácil cooperar na execução. Ele quer dinheiro, ele quer crédito, ele quer recebimento. Agora, como exigir do executado essa cooperação? Enfim, e principalmente, como exigir do magistrado essa cooperação? Porque o magistrado também é um sujeito do processo. Ao magistrado também se aplica o dever de boa-fé, ao magistrado também se aplica o dever de cooperação. Então, o magistrado é um sujeito do contraditório processual. E nós falamos isso com muita segurança, por quê? Porque isso não significa dizer que o magistrado tem que compartilhar a decisão. Não é isso. A compreensão do magistrado enquanto um sujeito do contraditório processual não retira dele a soberania decisória. O momento, a atividade decisória do magistrado é uma atividade soberana e, no âmbito do primeiro grau, uma atividade monocrática. Mas a atividade decisória somente. O processo não é composto somente de decisão. Ele é composto de condução, de instrução, de outros atos processuais que levam à decisão. E, no caso da execução, a fase vem depois da decisão. Onde o juiz está buscando, ou o juízo, digamos assim, está buscando o cumprimento de uma decisão que ele mesmo proferiu. Ou o implemento de uma obrigação prevista num documento ao qual a lei atribuiu força executiva. Ou seja, nós não estamos falando aqui mais de uma situação processual em que as partes estão equidistantes entre si e o juiz analisa ou deve tratá-las com imparcialidade. Ou seja, os princípios da boa-fé e da cooperação, por um imperativo também de celeridade, de duração razoável do processo, conclamam que partes e magistrados adotem uma postura de condução colaborativa, de condução cooperativa do processo. Ok? Como exigir isso do executado? Veja bem, é óbvio, né? Ninguém é tolo de achar que o executado vai cooperar. Porque, se ele fosse cooperar, ele pagava o crédito. Ou poderia falar, né? Eu poderia estar roubando, estar matando, mas estou aqui comparecendo para ver o que eu posso fazer para efeito de saudar a minha dívida. Enfim, mas não se espera esse tipo de comportamento do executado. Mas é claro que, por não esperar esse tipo de comportamento do executado, a lei estabelece comportamentos para ele. Ou seja, a cooperação do executado é uma cooperação muito mais prevista por próprios deveres legais que o Código estabelece do que com uma postura emancipada do sujeito. Até porque nós não estamos preocupados com isso, com a postura, estamos preocupados com a conduta. Então, a gente pode notar, e a gente chega no ápice, no novo Código de Processo, que as próprias reformas processuais que o antigo Código foi recebendo foram enquadrando o devedor, foram tentando enquadrar o executado. Nós tivemos uma primeira grande reforma, digamos assim, no âmbito da execução, com a Lei nº 11.232, que sincretizou o processo, acabou com a ação de execução, criou o processo sincrético bipartido em duas fases, acabou com a necessidade de propostura de uma nova ação, uma nova citação, um novo pagamento de custos. Pelo contrário, a mera intimação para pagamento em 15 dias, a incidência de multa pelo não pagamento. Nós tivemos a Lei nº 11.382, que criou a penhora online, a penhora de ativos via sistema Bastien-Jude. Nós tivemos a redefinição da forma de defesa do executado, os embargos passaram, ou a impugnação, o cumprimento de sentença. E aqui eu falo de execução indistintamente, execução e cumprimento de sentença. Mas as defesas do executado passaram a ser um pouco mais restritas, elas passaram a não ter mais efeito suspensivo. Instituiu-se a necessidade de, quando o executado embargante alega excesso de execução, dizer, então, quanto ele acha que é devido. Ou seja, as reformas processuais do Código Antigo visaram sempre enquadrar um pouco mais o devedor. E o Código Novo não ficou para trás. O Código Novo estabelece, por exemplo, a necessidade do devedor informar os bens que podem ser penhoráveis. Considera ato atentatório a dignidade da justiça quem tenta embaraçar a penhora de qualquer forma, por exemplo. Obriga o executado a indicar qual é o meio menos oneroso de execução. Se ele vier com o argumento de que a execução deve seguir o princípio da menor onerosidade, ok, executado. Então, me indique qual é o meio menos oneroso e mais eficaz para que eu possa expropriar o seu patrimônio. Então, no âmbito da cooperação do executado, existem normas concretas, normas específicas que estabelecem os seus deveres. E eu não vou perder muito tempo aqui falando disso, porque é natural que o executado tente se esquivar. Aliás, o grande celeuma que se instaura no âmbito do processo de execução é justamente a busca, a caça que se faz do executado. Muitas vezes o sujeito some, você demora para citar, você demora para encontrar bens, o sujeito já sabe o que está devendo, dilapida o patrimônio. Enfim, essa corrida entre gato e rato que caracteriza a execução. Por isso que o papel do magistrado é importante. Mas não importante como, digamos assim, o senhor do processo. Importante como alguém que conduza cooperativamente o processo. E onde isso pode ser concretizado? Justamente no auxílio que o magistrado deve prestar, segundo o que eu busco defender aqui, a satisfação do crédito. Nós temos que redefinir na fase executiva como funciona a atuação do magistrado. Nós não temos aqui uma dicotomia entre postulação e oposição, entre inicial e contestação. Não temos mais isso. Nós temos uma pessoa que estabelece o seu direito a partir de um título executivo que cumpre, em tese, os princípios de suficiência e abstração. A mera apresentação do título executivo já é suficiente para dar início aos atos executivos. Então, as partes não estão mais equidistantes. O exequente, ele possui uma prevalência, digamos assim, porque ele possui um direito reconhecido na sentença, no título executivo judicial ou no título executivo extrajudicial. E o que se busca agora não é mais saber quem deve ou saber se alguém deve. O que se busca agora é satisfazer o crédito. É claro que a defesa do executado sempre vai existir, mas o que se busca agora é satisfazer o crédito. Então, a atividade do magistrado, embora estejamos falando de imparcialidade e tudo mais, ela tem que ser cooperativa, mas calibrada agora para a fase de execução. O magistrado tem que trabalhar em prol da satisfação do crédito. Sem deixar que isso configure algum tipo de abuso de direito em face do executado. É claro. Mas o foco da execução, o interesse da execução, e isso é legal também, é o do credor, é o do executado, é do exequente, desculpa. Como cooperar, então? Como falar em atuação cooperativa do magistrado nesse ponto? Enfim, penso eu que o magistrado, ele precisa, ou ele cooperaria com o processo, cooperaria no processo, se ele efetivamente adotasse as medidas, ou quando ele efetivamente adota as medidas necessárias à satisfação do crédito. E aí vamos falar de problemas que nós podemos ter em execução. Problemas de toda sorte. Vamos começar com problemas de citação quando a execução de título é extrajudicial. Qual o endereço que o exequente tem do executado? Geralmente o endereço que está no título, geralmente o endereço que está em um cadastro, que seja. O sujeito pede a citação elementarmente nesse endereço. Vem a negativa, a citação infrutífera, a citação inesitosa, vem o despacho do magistrado para se manifestar sobre o retorno do AR, o retorno do ofício, o retorno do mandado, o que seja. O que é que se vai fazer? Se vai fazer uma nova pesquisa de bens, de bens, desculpa, de endereços. Como é que se faz isso? Google, os litigantes que têm acesso a bancos de dados eletrônicos, Serasa, esse tipo de coisa, vão fazer. Vamos tentar novamente. Ok, não conseguimos. Vem o pedido, então, de citação por edital ou de arresto cautelar, aquela indisponibilidade de bens cautelar. Vem o despacho. O exequente não esgotou todas as vias ordinárias, todas as vias necessárias. Ou seja, mas, veja bem, eu fiz o que estava ao meu alcance, o exequente fez o que estava ao alcance dele. E vem aquela, não esgotou todas as vias disponíveis. Tudo bem, senhor magistrado? Com todo respeito, me diga quais são elas, então. O que eu tenho que fazer? Ou seja, magistrado, por força do dever de cooperação, que, no âmbito do magistrado, a gente vai traduzir pelas ideias de objetivação, clareza e esclarecimento, ele não tem que só buscar se esclarecer a partir das postulações das partes. Pelo contrário, ou também, mas ele tem que buscar esclarecer as partes acerca do seu posicionamento. Então, se eu não esgotei todas as... Se o exequente, para o entendimento do magistrado, não esgotou todas as vias necessárias, o magistrado pode dizer a ele quais são as vias que o magistrado considera necessárias. Porque isso não é legal. Não há disposição que estabeleça quantas vezes eu tenho, quantos endereços diferentes eu tenho que apresentar para que o magistrado me defira uma indisponibilidade. Certo? Enfim, da mesma forma, não achamos bens, a penhora online é infrutífera. Você pede... O sujeito foi citado, os bens não foram encontrados, a penhora online foi infrutífera. As certidões dos registros de imóveis e da utilização do sistema Renajude, dos outros sistemas de busca de bens, de cadastro de bens, de registro, de consulta registro, são infrutíferas. O que nos resta pedir? Vamos pedir a utilização do InfoSeg. Vamos tentar quebrar o sigilo do sujeito. Já tentei de tudo. Vem a mesma decisão. Ou com uma variante dela, que também é muito recorrente. O judiciário não é órgão policial, não é órgão de investigação, compete a parte de licenciar pelas informações que julgar necessárias. Veja bem, o judiciário não é órgão de investigação, embora muitas vezes pareça que seja. Enfim, mas não é. Mas nós não estamos pedindo investigação para ele. Nós estamos pedindo o quê? A satisfação de um crédito. E a utilização dos mecanismos necessários para a satisfação desse crédito. Certo? Por que não esgotou as possibilidades? Então, por favor, me diga quais são as possibilidades. Coopere com o processo, coopere com a satisfação do crédito e me diga quais são as possibilidades. Quais são as tentativas, quais são as opções que eu ainda não utilizei. Certo? Esse discurso parece muito cômodo para o exequente. E vocês certamente estão pensando em que ele é advogado de exequente, advogado de banco. Enfim. Não, eu não sou. Sou advogado de exequente, mas também sou advogado de executados. Mas o que acontece? O que se fala aqui é exatamente o quê? Vamos buscar a efetividade do processo. E vamos buscar a efetividade a partir do quê? A partir da cooperação. E, querendo ou não, a gente tem batido muito nessa tecla todas as palestras, todas as comunicações que eu tenho ouvido, é necessária uma reformulação da compreensão do papel das partes. O exequente, é claro, para ele é naturalmente cômodo, está naturalmente cômodo a execução. Ele está buscando a satisfação do seu crédito, que já foi reconhecido. O que é aprioristicamente reconhecido por força do princípio do título. Ok? Então, nós precisamos o quê? Efetivamente, entender que na execução não adianta, não é cooperativo, não é colaborativo, não é produtivo, não é econômico, criar entraves à utilização de instrumentos, instrumentos de convênios, de sistemas de pesquisa, aos quais o judiciário já tem acesso, porque já celebrou convênios com os devidos órgãos públicos. Aqui estou falando de InfoJude, InfoSeg, Ciel, Renajude, Bacenjude. Nesse sentido que se pensa, nesse sentido que eu gostaria de comunicar, de apresentar a minha fala para os senhores. É necessário, urge, que as mentalidades no âmbito da execução sejam redefinidas para que, em vez de pensar em se esquivar ou não, o executado efetivamente busque a melhor forma de solver o crédito, que o pensamento do executado, ou seja, vou dar uma pedalada no exequente, e quando efetivamente ele vier a ter acesso ao InfoJude, quebrar meu sigilo fiscal, por exemplo, eu já não tenho mais nada no meu nome. O que você até consegue, mas o tanto de tempo que você demora para conseguir um acesso a esses dados, o sujeito já, o devedor está sempre, o executado está sempre um passo à frente do exequente. Então, na minha opinião, urge que nós entendamos que o magistrado, sobretudo o magistrado, porque quem tem o poder decisório, passe a ver a execução como um momento de realização da sua própria decisão, ou como um momento de realização, de concretização de um direito que está objetivamente colocado dentro de um título executivo. E deixe de criar entraves. Ou melhor, não vou deixar de criar entraves, porque o magistrado não pode ser visto como alguém contra o qual o exequente se posiciona. Todos estão cooperando, o executado um pouco menos, mas todos devem estar cooperando. Então, a partir daí, é importante que tenhamos em mente essa nova realidade. Só para finalizar, para dizer que nem tudo, ou para retirar eventual tom pessimista do meu discurso, porque eu procuro, apesar de tudo, não ser pessimista, eu gostaria de destacar dois precedentes, em que isso já, digamos assim, já ficou consignado. O STJ e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já têm pelo menos um julgado, exatamente contemplando isso que eu falei para os senhores agora. Cito aqui, me permito citar, com uma leitura breve, leitura breve do trecho da emenda do Recurso Especial nº 1.347.222 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível emprego de sistemas disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, tais como Bassenjudi, Renajudi e Infojudi, sem a necessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para tanto. E aí vem o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com mote nesse precedente, no acórdão número 2014-082-049, traço 8, dizendo o seguinte, Embora os precedentes da Corte Superior tratem, em especial, da busca por bens da parte demandada, o mesmo raciocínio se aplica à pesquisa de endereços, já que idêntico o desiderato, não sendo útil à prestação jurisdicional a criação de resistências ao uso desses sistemas. O meu desejo é que nós vejamos cada vez mais precedentes desse sentido em ambos os tribunais, em todos os tribunais do Brasil, e que nós possamos efetivamente afastar esse fantasma de que a execução é o grande gargalo do processo civil. Muito obrigado a todos.